Bom, no vídeo anterior eu falei que queria jogar de Gavanna e queria que ela tivesse no Mobile Legends Eu só não esperava que, cara, choviu de comentários falando que a Gavanna já tava no jogo Mas só que era no Mobile Legends Adventure Aí eu pensei, ah, por que não instalar o jogo e ver como é o jogo, como é esses personagens novos Porque falam que tem vários personagens que não temos no Mobile Legends Então eu vou jogar um pouco e mostrar a vocês um pouco da gameplay Aí eu descobri que é um jogo de RPG, então, cara, tem história no jogo Então, mano, vai ser muito divertido jogar esse jogo Em nome dos três caralhos, você aceita entrar para o bonde das bonecas? Sim, eu aceito E tu também aceita, Nakamura, que Satanás é o seu único senhor? O quê? Que correto? Ai! Sim! Eu aceito Seja bem-vinda, minha irmã, e não nos decepcione O jogo começa falando que eu tenho que eliminar os demônios Mas aí a Eudora vai querer falar comigo alguma coisa, que eu não sei o que ela quer comigo Mas ela vai falar algo e eu vou escutar o que ela tem pra falar Eu deveria ter esperado tanto Alice ainda não relente em nossa salvagem, mesmo nesse ponto Tá, o que tudo indica que Alice destruiu essa parte aí da Terra do Amanhecer que a gente tá Então, assim, eu acho que a gente vai enfrentar Alice logo no início Então, assim, vamos esperar pra ver o que é que dá Tá, até agora a gente não tem certeza que quem destruiu isso foi Alice Mas provavelmente é Alice, porque, cara, se tem destruição é Alice E aí a Eudora pergunta o que a gente vai fazer E, cara, eu não tenho a mínima ideia Eu não sei o que a gente vai fazer Mas, com certeza, a gente vai fazer alguma coisa Tá, então provavelmente a gente vai procurar a Rafaela Porque o Tigreal falou que a gente precisa da cura da Rafaela E, então, é isso Acho que a gente vai procurar a Rafaela E a Rafaela vai entrar no nosso time Porque é sempre bom ter um suporte Cara, eu não sei porque a Eudora ficou animada Mas deve ser um lugar foda, então Então, let's go, como diz a Eudora Opa, a Rafaela apareceu E, assim, mano, eu vou cortar um pouco quando eu estiver jogando Porque eu quero ver mais sobre essa lore e a história Então, assim, quando eu estiver jogando Eu só vou atirar um pouquinho da metade Pra não ficar meio chato E é isso, bora pro jogo Bom, pra quem não sabe Esse é o meu nick do jogo, o rei delas Mas, assim, a Rafaela já mandou a Carl Falando que eu tenho que assumir a missão, mano E olha só a responsabilidade que eu vou ter no jogo E como é esperado, ganhamos Porque, cara, início do jogo Se você não ganha, pelo amor de Deus, né Bom, e a gente conseguiu destravar a Rafaela E agora a Rafaela vai estar no nosso time O Tigreal já tá mais tranquilo Porque tem a Rafaela no time dele, né Dando o vídeo Então, cara, a gente tá safe Aí a Eudora mete Que, cara, não é pra encontrar ela agora Os demônios já tão metendo firme Que a Rafaela se antecipou E foi a nossa procura Porque, mano, os caras já estavam invadindo geral Tá, Rafaela, quer que a gente vá nessa galeria da bravura E, assim, a gente não sabe Por que ela quer que a gente vá lá Mas ela disse que o cara salvou ela E ela não entende isso Mas, então, a gente vai lá Porque, cara, é a Rafaela, mano O que a Rafaela manda eu fazer no jogo Eu vou fazer porque, mano É a Rafaela Bom, eu sou muito influenciado Se a Layla não gosta desse cara Eu também já não gosto dele, mano Eu já vou falando logo Porque, cara A Layla tem uma boa intuição Ou, às vezes, nem tem Mas eu já não gosto dele Bom, como a Eudora falou A gente não tem escolha A gente tem que ir E a Rafaela fala que, cara Se ele deixou uma pista A gente tem que ir lá E tá todo mundo de acordo Até o Tigreal tá de acordo Que a gente tem que ir Só a Layla que não gosta muito desse cara Então, assim Desculpa a Layla Mas, cara É quatro contra um Então a gente vai nessa galeria Aí, aí O Tigreal com aquele discurso de Ai, vamos ganhar E vamos ser forte Meu Deus do céu Caraca, mano Logo de cara A gente dá de cara com quem, mano Contamos, mano Do nada, assim Um demônio de fogo Do fundo do abismo Pra lutar com a gente Rapaz, nessa aqui Eu passei sufoco, mano Por pouco a gente não ganha, viu Mas a gente ganhou É o que importa Outros tremores ferozes Incendeiam a galeria de bravura As chamas circulam tamos E se junta ao seu corpo Em uma cena bizarra Tô tremendo de medo Olha aí como eu tô tremendo de medo Nossa, essa briga toda Por causa de uma carta E a Rafaela deveria ter falado Desde o início Que era por causa de uma carta, mano Então agora a gente vai ver O que é que tem nessa carta Eu espero que seja Pelo menos alguma coisa Pra nos ajudar Bom, a carta foi de um cara Que capotou Eu não sei nem se ele capotou Mas aí ele fala pro Tigreal Que tem a última chama Se a gente achar essa chama A gente salvou a humanidade Se a gente não achar Vai todo mundo base Bom, o Tigreal não tá muito confiando no cara Mas aí a Layla achou uma tumba E cara, a gente vai nessa tumba Com certeza Porque se a chama tiver lá A gente vai ter uma chance De salvar a humanidade Então cara Partiu pra essa tumba Commander Layla Eudora Você ainda pode estar? Nossa, foi muito fácil Ganhar essa Aí isso daqui É o que eu falo pra Layla Layla É uma invenção Da minha imaginação Ou este maldito planeta É maior do que a lua Caraca, mano O planeta é gigantesco mesmo Viu Olha só a gente lá Pro tamanho do planeta Aí eu vou e eu falo pro Tigreal Tigreal Nós temos pouco tempo Faça cada segundo contar Nossa, como eu tô autoritário Cara, na verdade Até o Tigreal não sabe Aí o cara fala assim Minhas superstições Mano, a gente não tem aqui Exposição não Mano, você tem que tá certo Se não tiver A gente nem vai Cara, Layla é aquela Que tenta colocar Todo mundo pra cima Mano É a que tá sempre De bom humor Sorrindo E que quer fazer Todo mundo feliz Então assim A menina solta Ah, vamos lá então, mano Vamos todo mundo junto Tá, agora eu tô um pouco confuso Porque a Rafaela falou Que essa chama Talvez seja A história da civilização humana E eu tô assim Cara, não era uma chama Agora é uma civilização Mas enfim Bora lá atrás dessa chama É, né Infelizmente não dá pra ganhar todas, né Mas, cara Eu vou upar Eu acho que eu tô com bastante dinheiro Pra upar os heróis aí E vou ver o que dá pra fazer É, eu só vou sair upando Os heróis tudinho Pra até gastar o dinheiro todo Eu tenho uns 56 de K Então é, baixando dinheiro Dá pra upar Bom, aí a gente finge Que aquela derrota nunca aconteceu Né, Vitória Caraca, tigre é humilde, viu Chamando os outros de lixo Mas, nunca pensei Que um lixo desse Poderia aparecer Em um templo desprezível Tá, o que tudo indica É que a gente vai atrás Dessa última chama Que eu acho que é o que vai salvar o mundo E, então é isso Vamos atrás dessa última chama E vamos nesse canto Que é a hora que a gente vai Aí, se vocês escutarem Algum som de fundo É que os vizinhos aqui Tão metendo uns churras E eu desde já Tô tentando gravar esse vídeo E não tô conseguindo Então, cara Vai com o som mesmo E é isso Bora pro vídeo Ao chegar cada vez mais perto da porta Você a empurra E ela solta Um som estrondoso Que a coa por todo o corredor O almofado misturado Com um cheiro forte De produtos químicos Flotou de dentro Bom, Chigrel liberou as tropas E a gente vai ter que entrar nesse canto Que cheira produtos químicos fortes Mas, cara Chigrel é o capitão do time, mano A gente só obedece e vai Coloca segredo nisso, mano Se tem uma coisa que o Império Monia tem É segredo, Eudora Bom, a Rafaela tá me perguntando Se eu consigo encontrar alguma coisa aqui Cara Mano, você arrepende pra mim procurar alguma coisa Logo eu Há sinais claros de raspagens e escavações Nesse espaço subterrâneo Mas há uma luz artificial Que brilha bem fraca Ao longo de uma parede Ao lado que acaba chamando a sua atenção Nossa, o Sherlock Holmes é que eu fui agora, viu? Ah, pensa A única coisa que eu consegui deduzir É que teve uma escavação aqui Tá bem óbvio que teve Ok, o maluco lá que nos deu a carta Basicamente ele explorou esse canto aqui E achou um portão Como o Tigrel tá falando E o Tigrel quer saber como é que ele fez isso Caraca, Tigrel Mó machista, mano Não deixou nem ela ainda terminar Mas alguém tá vindo, mano Eita, agora fodeu pra gente Cara, se até o Tigrel Que é um comandante Um líder das tropas do Império Monia Tá com medo Quem dirá eu, mano Que não sou nada Esses guys Não sabem quando se chamar Quita Dê-nos seu ordem Peraí, como assim eu virei o capitão dessa equipe Mano, o Tigrel tá aqui no lado Layla, pede pra ele Bom, ganhamos Mas as batalhas tão ficando difícil, mano Ok, basicamente aconteceu alguma coisa Com a arma de energia da Layla Eu, Layla Vou destruir todos os agentes do mal Traz-nos, demônios Tem que ser, mano A Layla foi pega e jogaram a armadela no canto Pronto Fodeu tudo, mano Agora Vamos todo mundo base A gente precisa de um milagre, mano Agora Mano, e um milagre apareceu, mano A Lunox apareceu no churras Olha só Ok, bom saber que o cara lá da carta tá nos ajudando Aí mandou a Lunox pra não ajudar alguma coisa E, cara Mano do céu A Lunox trouxe um órbido crepúsculo, mano Trouxe uma bomba atômica pra nos ajudar Cara, eu tô que nem a Rafaela agora, mano Eu tô de queixo caído A mina trouxe um órbido crepúsculo pra nos ajudar O que a gente vai fazer é explodir tudo, mano A gente quer ficar salvo A gente não quer ir bemzinho, não, Lunox Caraca, a Lunox calou a boca da Rafaela Então a gente tá discutindo A Lunox fala que não tem tempo E pode usar o órbido crepúsculo pra armazenar poder Aí o carinha lá que tava nos ajudando Preveu que a gente estaria aqui Aí o cara falou Vai lá, Lunox, vai ajudar eles Porque, mano, a gente precisa deles Aí é isso que aconteceu A Lunox veio com o órbido crepúsculo Ah não, mano A Lunox tá ferida Ok, a Lunox quer me ajudar pra abrir esse portão de Eta E assim, cara, mano Cês tem certeza que cê quer que eu pegue o órbido crepúsculo Pra abrir um portão, mano É uma bomba atômica Não vai abrir o portão, não Vai matar todo mundo Ah, já começou O Tigreal tá dividindo equipes A Lunox vai ficar com a Rafaela E eu, o Tigreal, quer acabar com ele Pra meu Deus, mano Deixa eu ficar com a Lunox Deixa eu cuidar dela, mano Vai abrir o órbido crepúsculo com a Rafaela Rafaela um anjo Ó, eu não falei que isso ia dar merda, tá vendo? Assim que eu fui dar o primeiro passo O chão abriu e me arremessou bem longe Cara, eu caí no chão só as merda, tá vendo, cara? Não era pra eu ter ficado com a Lunox Caraca, mano Tudo que tá ao nosso redor Tá se despedaçando Tá tudo se destruindo Cara, onde a gente foi se meter? Pelo amor de Deus Mas enfim, né? Tá no inferno, abraço capeta Vamos ver no que vai dar Puta que pariu, mano A estrela carmesina É a fonte desse poder De mil olhos Aparece diante de você No céu vermelho Sangue acima da cidade devastada Fudeu, mano Basicamente a gente vai morrer Tá vendo? Era pra gente ter escutado Laila, mano A gente não gostava desse cara É, como eu falei A culpa é da Alice Mano, a gente tá fudido Nenhum nível aqui, cara Alice ri histericamente Uma verdadeira enxurrada De demônios de sangue Sugem atrás dela E atacam você com os dentes pra fora Ó, como eu falei Fudeu, fudeu, mano Tá vendo? Um bocado de demônio foi pra cima de mim Tio Tigreal Tinha Laila Tinha Rafaela Mas não Vamos pra cima do rei dela Isso aqui é o meu nick do jogo Desculpa Mano, a Alice tá até me culpando Mano, ó Não tenho nada a ver com isso, não Tipo, a culpa pode ser do Tigreal Da Lunox Mas não tô nem aí, não E você me culpar aqui, mano Ah, você não vai botar isso Nas minhas costas, não Caraca, mano O maluco jogou sangue na gente, mano Isso é louco Mano, a gente sentiu a pressão Que veio nessa luta Mas a gente ganhou Porque a gente é foda Cara, eu acho perda de tempo Da Lunox Querer convencer a Alice Que cara, não vai conseguir, mano Ah, e a Rafaela já notou Que a Estrela Carmezinha Tá perto de explodir Cara, a única coisa Que eu espero Pra essa Estrela Carmezinha É que dentro dela Tem um machimbo É a única Eu acho que é o único motivo Dela tá fazendo isso tudo Porque vai surgir alguma coisa Dentro dela E se não sair o Matimbu Eu vou ficar muito puto Caramba, lá vem o Tigreal Querer que eu pegue Esse Orb do Crepúsculo Mano, vai pegar você, cara Isso é chato, mano Dá onde se tirou Que você é o capitão Aqui desse time Mas eu vou lá Pegar esse Orb do Crepúsculo Porque se tiver uma chance De a gente não ir base É melhor a gente tentar É, Alice Eu tô pensando seriamente Mesmo se o Tigreal Tá falando a verdade Eu tô quase me corrompendo Indo com você Porque, bom Eu sei de um babado Que se eu contar pra Alice E pra Rafaela Bom, a gente se corrompe Pro abismo E destrói tudo Eu sabia que nós estaríamos Em uma batalha de vida e morte Eventualmente Pegue a command Uma última vez Vamos lutar Para manter a flama O time da humanidade Eu vou colocar Rafaela Eu vou colocar Rafaela pra trás Vou deixar Eu acho que a Eldora Onde ela tá Vou colocar a Layla Junto com a Eldora E vou deixar o Tigreal na frente É, vai ficar assim Ó, já começa a Alice apelando Já usando a ultimate dela Logo de cara, mano Não, a gente vai perder essa Nem fudendo que a gente vai perder essa Ah, não, mano Alice conseguiu ativar A estrela carmezinha E cara Meu Deus do céu Eu não queria estar aqui, mano Se ativar essa merda Vai todo mundo base Bom, então sou eu Que vou ter que salvar Eu vou correr Pra recuperar O orbe do crepúsculo Mas aí eu vou descobrir Que já tem mais controle Sobre o seu corpo Mano, que eu não tenho Mais controle do meu corpo Eu vou ficar flutuando Meu Deus do céu Cala a boca, Eldora Faz alguma coisa Pelo amor de Deus Eu tô flutuando Tá bom, Gigreal Eu vou ficar calmo aqui Eu tô flutuando, mano Não tenho asa Quem tem asa aqui é a Rafaela, mano Como é que eu vou levar Esse orbe do crepúsculo Pra esse portão? Cala a boca também, Lunox Ah, não, mano Cara Eu não tô acreditando nisso, cara Não, mano Parece que a gente tá na parte Em que voltou pra história Da Lunox Que quando ela se sacrifica Pra ajudar todo mundo, mano Cara A mina virou uma luz Pra me ajudar, cara E eu mandei ela calar a boca Pelo amor de Deus Não, Lunox Por favor, não faz isso, mano Não precisa Ai, não, cara Ela tá nos ajudando, mano Lunox, pelo amor de Deus Não precisa se sacrificar Oi, legal Se sacrificar por todos nós aqui, Lunox Eu tava brincando Quando eu mandei você calar a boca A gente passou pouco tempo, Lunox Não faz isso Meu Deus do céu, cara A mina tá lá, boy Pra nos ajudar Ela vai se sacrificar, mano Anitta, faz alguma coisa Pelo amor de Deus Não deixa a Lunox Se sacrificar por nós Então é isso, mano Basicamente a Lunox Vai se sacrificar por todo mundo aqui E, cara A mina vai chegar bem perto Dessa estrela carmezinha E vai usar o poder dela Pra deixar todos nós Mano Pelo amor de Deus Caralho E as últimas palavras da Lunox Tá sendo comigo, mano A mina tá conversando comigo Enquanto vai morrer, mano Olha a pressão psicológica Que o jogo tá botando em cima de mim Caraca, mano A Lunox Antes de se sacrificar Ela foi lá e me empurrou pro mar Pra mim se sobreviver, mano Meu Deus do céu, Lunox Pelo amor de Deus Que faz isso com a gente Capítulo 2 O novo mundo Mano Eu não quero viver nesse mundo Sem a Lunox Acho que deve estar sonhando A atuação de milhões Tudo começou com aquela mulher Tentando nos fazer acordar Mas eu não consigo me lembrar Como terminou Eu não sei se devo Levantar Tá, provavelmente eu estou confuso Ok, alguém tá mandando a gente acordar Então O que significa? Significa que quando a Lunox Sacrificou pela gente Pra nos salvar Eu acho que ela Nos teletransportou pra outro canto Ou espaçou o tempo Eu não sei o que aconteceu Mas a gente não lembra dela Cara, eu não sei o que aconteceu Eu só sei que eu tô acordando Com a Laila Me acordando, mano Pelo amor de Deus E a Laila tá brigando comigo Porque eu tava dormindo, mano Cara A gente meio que explodiu a Lunox Se quer alguma coisa Mas eu acho que ela também Não lembra disso, mano Cara, Lunox Você sempre vai ser lembrada Tá, então Eu acordei E um canto aleatório Da Terra do Amanhecer Tá, ok Eu acabei de acordar E descobriu que eu sou um comandante Foi Ganhar essa promoção Semana passada E assim Eu acho que Há minutos atrás A gente tava lutando contra a Lissa Impedindo que a Estrela Carmeza Engolisse o mundo Mas agora eu sou um comandante E agora eu tenho que Comandar a missão, mano Que foda Tá, agora eu tenho que escolher Duas opções Eu não sei se é eu que vou falar Ou é a Laila que vai falar pra mim Mas as duas opções é Tudo bem, tudo bem Eu não vou te dar nenhum problema Aí temos a outra opção Que é Você é o verdadeiro campeão Quando se trata de ser frouxo Em qualquer caso Cara, o pior é que eu não sei Qual dessas duas opções eu escolhi Vou escolher a primeira, vai Ah, vou escolher essa É, eu definitivamente agora sou o comandante da missão Então vamos nessa, mano Vamos ver o que nos espera Ok, eu fico brincando um pouco com a Laila E depois eu já começo a ficar lúcido Já começo a pensar Hum, cara, é Agora a gente tá numa missão, mano A gente tem que completar essa missão pela Nunox Porque, cara Justiça pela Nunox A Nunox não se sacrificou em vão Então agora, a partir de agora Deixamos de brincar E vamos proteger a terra do amanhecer E é isso, mano Laila, você será vingada Tá, eu acabei de desbloquear o Santuário dos Desejos E, cara Vou clicar lá e vou ver o que me espera nesse santuário Porque até então Eu queria que a gente fosse pra lá Então vamos nesse santuário Ver o que que tem Você está tarde Laila e o comandante Eu já te disse antes sobre a punctualidade Clica sua atividade O que é Você não só chegou a 2? Tigreal Não tem necessidade de ser tão sério Opa, acabei de conhecer uma personagem nova Que é a Cipra Acho que é assim que se pronuncia E, cara Eu acho que Ela vai dar algum presente pra gente Ou alguma missão Eu não sei o que a Cipra quer Mas, mano Tem que ser alguma coisa foda Porque, mano A gente tava numa batalha E eu ainda toco na mesma sigla A gente fez a Lunox se sacrificar pela gente Então tem que ser alguma coisa boa Pelo amor de Deus, Cipra Vamos lá E dê alguma coisa boa pra gente Ah, Laila Meu Deus Isso me acabou Eitando e dizendo Só porque eu tava dormindo E a gente não chegou cedo Ah, tá bom, Laila É assim que você trata Seu capitão, né Eu vou ficar sabendo disso, tá Sou seu comandante Lembre bem Caraca O Tigreal deixou a gente dormir E foi nesse santuário Já pra preparar o terreno pra gente E, cara A gente vai invocar algum cristal Alguma coisa do tipo, mano Que coisa foda Mano, o que tudo indica Que a primeira rodada é grátis Então, mano Eu só vou invocar essa primeira vez Porque, cara Eu não vou pagar nada não Pra invocar nenhum cristal, mano Eu só vou invocar porque é de graça Ok, então Vamos invocar esse cristal Tá Pra mim invocar ele Eu tenho que fazer só um símbolo Pra invocar ele Ok Eu vou fazer esse símbolo Deixa eu me preparar Vocês estão assistindo O Disney Channel Olha o que eu tenho Que coisa a ver que eu fiz Tá Invoquei E aí Opa Mentira, mano A gente vai ganhar ela É isso mesmo Que eu tô vendo, mano Ah Ah, Silvana, mano A gente ganhou a Silvana Também é foda, mano Ah, eu achei que era Que a gente ia ganhar Mas a gente ganhou a Silvana Tá no lucro Uou A summoning De fato funcionou É, mas não se anime muito não, Laila Porque se for pra pagar A gente só vai invocar a Silvana mesmo A gente não vai invocar outros não Bom, a gente já tem a Silvana No nosso time agora A gente tá full build Muita gente não tá tão full build assim Mas, cara A gente tem a Silvana, mano Eu tô louco pra jogar com ela E ela ainda acabou de falar Que também A Eudora vai se juntar a gente Ela votou do Império de Magia Porque lá estavam deixando ela doida E, mano Nosso time tá foda Bom, então é isso Valeu aí Cipra, mano Cê é foda, mulher Cê nos deu a Silvana aí E, cara Se for de graça Pode chamar a gente direto aqui Que a gente vai vir Valeu, Cipra Mano, a Cipra é mó de boa, mano Ainda manda a gente se cuidar, mano Ah, obrigado, Cipra Oh, baixa a bolinha aí, Eudora Vai me chamar de lento Respeita teu comandante Vixe, a Laila tá bem Mano, ai Meu Deus do céu, mano Eu acho que daqui pra frente Vai ser só raiva, viu Ai, essa vida de comandante Não é fácil Oh, então você é O comandante novo promovido Comandante das knights Que o Tigreal mencionou antes Você é jovem É, Eudora Não vou nem te falar Como é que eu ganhei Essa promoção Pra ser o comandante mais jovem Cara, eu tô começando A gostar do Tigreal Bom, então eu vou parar De gravar por aqui Porque, cara, a gente já gravou 40 minutos de gameplay E por enquanto a gente tem A Laila, a Eudora A Silvana A Rafaela E... O Tigreal É Por enquanto a gente ganhou esses E eu acho que a gente vai ganhando Mais do decorrer do jogo E é isso, mano A Lunox Infelizmente se sacrificou Pela gente E, cara Eu ainda tô triste Tentando me recompor por isso Então é isso Até a próxima Aguardem que vai sair Mais gameplay desse jogo E, cara Curte, comenta Compartilha esse vídeo Pra alguém Que se acha que vai gostar Ou se ele não gostar Compartilha do mesmo jeito E valeu E é nóis Que se acha que vai gostar